Olá, gente linda, gente maravilhosa, marhaba, assalamu alaikum, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é o meu quadro que eu trago pra vocês a qualquer momento, tá? Chamado Momento Leitura e ele tá aqui no meu canal, certo? MBS, Mundo Brisa Sócio e eu trago pra vocês a leiturinha de um texto que cai no concurso comum, né? Uma parte que é comum a todos, então é sobre educação inclusiva, política educacional de educação especial, certo? Então é sobre educação inclusiva, foi feito em 2008, tá? Em Brasília e ele foi elaborado através de uma equipe da Secretaria de Educação Especial do MEC e foi um grupo de trabalho da Política Nacional de Educação Especial que elaborou este texto, né? Sobre educação inclusiva que cai nos concursos, certo? Lembrando, mais uma vez, que foi publicado em 2008, ok? Elaborado, né? Demora um pouco pra elaborar um documento desse, contudo, ele foi publicado em 2008, então nós temos aqui alguns colaboradores, né? Como o Antônio Carlos do Nascimento Osório, Denise de Souza Fleite, quem mais? Entre outros, tá? E se destacam aqui a Cláudia Pereira Dutra, Cláudia Mafini Griboski, Denise de Oliveira Alves e Kátia Aparecida Marangon Barbosa. Bom, então, vamos já começar aqui na apresentação, tá? Porque neste documento constam os marcos históricos e normativos, o diagnóstico da educação especial, o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Também nós temos alunos atendidos pela educação especial, diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E, nesse documento, claro, temos as referências, né? Referências bibliográficas. Então, vamos aqui para a apresentação, ok? Então, começa assim, o Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa, em direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Então, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença, como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas na produção da exclusão dentro e fora da escola. Então, ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas no sistema de ensino evidenciam as necessidades de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e o papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção dos sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passam a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola, para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Então, nessa perspectiva, o Ministério da Educação e a Secretaria da Educação Especial apresenta a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Então, aqui eu já li essa introduçãozinha, tá? A apresentação. Então, daqui a pouco eu vou entrar em Marcos Históricos e Normativos. Então, Assalamualaikum. Então, até o próximo Momento Leitura.